Nós vamos generalizar a noção de raiz de um número. Nós dizemos que um número complexo, digamos, w é raiz, enésima, de um número complexo z, se a seguinte condição é satisfeita. z é igual a w elevado a n, sendo n um número natural. Bom, uma consequência muito interessante da fórmula de Moivre é que todo número complexo possui raízes de qualquer ordem. Ou seja, vamos supor que z é igual a ρ e na i φ, usando a forma polar. E vamos supor que w é, digamos, α vezes z elevado a iθ. Bom, então vamos reescrever esta expressão que está aqui. ρ e na i φ é igual a α elevado a iθ elevado a n. Mas nós podemos usar a fórmula de Moivre, ou seja, ela nos permite reescrever esta expressão como α elevado a n vezes z na i nθ. Então, o nosso objetivo aqui é determinar quem é w, ou seja, quais são as raízes enésimas de z. Certo? Então, nós queremos determinar quem são α e θ. Então, nós temos que resolver esta equação aqui, ou seja, temos que obter α e θ em termos de ρ e φ. Bom, uma solução para isto aqui é que ρ é igual a α elevado a n. e, além disso, φ mais 2π vezes 1 inteiro k é igual a nθ. 2π vezes k foi adicionado aqui porque e elevado a i, 2π vezes k é igual a 1. Quando k é inteiro, é claro. Embora, neste momento, a inclusão deste termo não pareça relevante, é importante que a relação entre φ e θ seja a mais geral possível, porque nós vamos ver logo adiante que as diferentes raízes estão, de fato, associadas aos possíveis diferentes valores de k. Bom, como ρ e α são números reais e positivos, nós podemos satisfazer esta igualdade se α é igual a raiz enésima de ρ, no sentido do cálculo ou da álgebra real. aqui nós temos θ igual a φ mais 2π vezes k vezes k dividido por n. ou seja, o nosso número w, nós podemos escrever w como z elevado a 1 sobre n. Então, é, na verdade, raiz enésima de ρ vezes z elevado a i vezes φ mais 2π vezes k dividido por n. nós temos, então, diferentes raízes associadas a diferentes valores do inteiro k. Por exemplo, se k for zero, nós temos, vamos escrever aqui, w índice zero, raiz enésima de ρ vezes z elevado a i vezes φ dividido por n, certo? k, então, lembrando aqui, k é igual a zero. Quando k for igual a 1, nós temos, então, e na i φ mais 2π dividido por n. vamos continuar com mais 1 deles. k igual a 2, e na i φ mais 4π dividido por n. e assim por diante. Vamos escrever o termo, o termo crucial aqui é quando k igual a n. Então, vamos escrever o termo que vem antes de n, que é n menos 1. então, aqui nós temos i φ mais n menos 1 vezes 2π dividido por n. bom, o que que acontece se k for igual a n? Eu vou escrever aqui, então, w n. então, isso aqui me dá i φ mais 2π vezes n dividido por n. ou seja, isso aqui é n i φ dividido por n mais 2π. e notemos que isso aqui é igual, como o termo i2π aqui vai ficar irrelevante, porque e elevado a i2π é igual a 1, então, nós temos simplesmente isso aqui, e na i φ sobre n, que é igual a w₀. certo? e, então, todos os termos que surgem a partir daqui vão se repetir. ou seja, o w n mais 1 vai ser simplesmente igual a w₁. então, todas as raízes começam a se repetir novamente. então, as raízes distintas são em número n, e são descritas por w₀ até w n menos 1. ou seja, nós vamos escrever, então, de uma maneira mais completa, as raízes enésimas de z da seguinte maneira, elas são dadas por raiz enésima de ρ, bom, raiz enésima de ρ nada mais é do que o módulo de z, então, é a raiz enésima do módulo de ρ, vezes z elevado a φ mais 2π vezes k, e isso dividido por n, sendo que k toma valores que vão de zero até n menos 1. φ é o argumento de z, e pode ser qualquer argumento. em particular, nós podemos tomar φ como o argumento principal de z. vejamos um exemplo tomemos um exemplo simples a pergunta é quais são os valores da raiz quadrada de 2? então, nós podemos escrever assim primeiro, quem é o nosso z? o nosso z é o 2, certo? bom, ele é 2, e como é que o 2 pode ser escrito em forma polar? bom, é o módulo do número 2, que é o próprio 2 real, o argumento do número 2 é zero, então, vamos escrever aqui i vezes zero mais o múltiplo de 2π vezes k. e agora z, não meio, é a raiz quadrada usual, isso aqui não é necessário, raiz quadrada usual de 2 vezes e na i 2π k dividido pelo n que no nosso caso é 2 ou seja, raiz de 2 e na i π vezes k sendo que k pode tomar valores zero até 1 ou seja, vamos escrever isso aqui na forma de isso aqui na verdade já é conjunto, né? então, vamos escrever isso aqui numa forma mais explícita as raízes quadradas de 2 então, são raiz real de 2 vezes e na i que é 1 vezes raiz de 2 agora e na i vezes π bom, e na i π é igual a menos 1 então, isso aqui é simplesmente raiz de 2 e menos raiz de 2 de acordo com a nossa definição de raiz de raiz enésima esse resultado é razoavelmente óbvio ele só ilustra o método eu gostaria de chamar atenção para a notação 2 elevado a 1 meio denota o conjunto das raízes de 2 das raízes quadradas de 2 esse símbolo em particular aqui simplesmente denota uma raiz real de 2 então embora na álgebra de números reais nós não façamos distinção entre essas duas coisas aqui neste contexto é fundamental que tal distinção seja feita vejamos um outro exemplo é vamos perguntar o seguinte quem são as raízes cúbicas de 3 então novamente o nosso número z é 1 quem é 1 na forma polar e na i zero mais 2pi vezes k como antes então 1 1 não terço é igual a e na i vezes 2pi vezes k dividido por 3 o k agora toma valores 0 1 e 2 ou seja 1 elevado a 1 terço é igual a e na i e na i 2pi primeiro é zero né aqui e na i zero o próximo valor é e na i 2pi sobre 3 para k igual a 1 e para k igual a 2 e na i 4pi sobre 3 ou seja 1 cosseno de 2pi sobre 3 mais i seno de 2pi sobre 3 e aqui nós temos cosseno de 4pi sobre 3 mais i seno de 2pi sobre 3 de 4pi sobre 3 deixo ao estudante a conclusão dos detalhes finais e